Olá, minhas felicinhas da internet! O meu nome é Marilyn Jane e hoje eu vou falar sobre uma mulher que processou o namorado porque ela estava esperando aí oito anos por um pedido de casamento. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar! E eu vou deixar aqui embaixo nos comentários o link para Segredos da Sedução, onde você vai ter dicas incríveis aí para seduzir aquela pessoa que você está afim. Isso aconteceu na Zâmbia, estamos falando de uma mulher que processou aí o namorado porque ela ficou esperando nada mais, nada menos que oito anos por um pedido de casamento. O nome dela é Gertrude Nigoma, de 26 anos, levou Herbert Salalick, 28 anos, aos tribunais por já ter um filho com o namorado, mas ainda morar com os pais enquanto ele mora sozinho. Cansada de esperar, ela resolveu tomar medidas legais. Agora eu vou opinar um pouco sobre essa questão. Ela levou para o campo jurídico algo que deveria ter sido resolvido no campo emocional, com ela mesma, né? O que ela deveria fazer? Esse cara claramente não quer casar com ela. Ele já tem um filho com ela, ele mora sozinho, ou seja, o que o impede de casar com ela, trazê-la para a sua casa, já que ele tem uma casa e mora sozinho? Nada o impede. Apenas uma coisa, ele não quer casar com ela. Ele não quer se relacionar com ela desta forma. Então, muitas vezes é difícil para a mulher entender isso, e ela acabou tomando medidas legais, sendo que ela deveria ter tomado medidas emocionais. Eu sei que a gente está falando de uma cultura um pouco diferente, onde uma mulher que é mãe solteira é vista de uma forma diferenciada, né? Existe um muito preconceito, então ela ficou naquela ilusão de esperar por este pedido, né? Mas a verdade é que a gente acaba se iludindo e meio que se enganando, né? Porque quem quer faz acontecer, quem quer vai lá e faz, e não arruma desculpas. Então, o sujeito fica dando desculpas, falando que ainda não é o momento, que não está pronto, que precisa disso, daquilo. Óbvio, eu sei que para você casar, você precisa do básico, né? Precisa ter condições financeiras aí para bancar uma casa, as despesas básicas. Mas se o sujeito está arrumando desculpa atrás de desculpa, falando que nunca está pronto, a pessoa nunca está pronta. Gente, a verdade é que a gente nunca vai estar pronto 100% para nada, para absolutamente nada na sua vida. E às vezes, na vida, você tem que dar um leap of faith, um salto de fé, né? Você tem que se jogar. Claro que tem que ser algo calculado, né? Você não vai bancar aí o idiota, mas esse tempo aí tem que falar assim, não, agora eu vou. Eu vou fazer. E acreditar que as coisas vão dar certo, né? Se é uma pessoa que você gosta, que você vê futuro, que você se identificou. Cara, por que não? Vamos. A gente vai dar certo, a gente vai fazer isso acontecer, né? Mas a pessoa precisa o quê? Querer. Ele claramente não quer. E muitas vezes a gente está em relacionamentos assim, relacionamentos sem futuro, sendo enrolada. Tem gente que é enrolada 5, 10, até mais anos aí. Aí, o que que acontece? Se separa. 3, 4 meses, o sujeito arruma a outra e casa. Isso acontece muito. É incrível. Mas por que isso acontece? Porque ele não queria casar com você. E você não pode se deixar ser palhaça. Quando você está em um relacionamento e sente, porque a gente sabe quando a gente está sendo enrolada. A gente sabe. Você sabe. Você só estava fazendo a Márcia cega aí, a Kátia cega, aliás. Mas você sabe que você está sendo enrolada. Então, minha querida, você tem que cair fora desse relacionamento. Não levar para meios legais, para o judiciário. Não! Não é assim que se resolve. Você tem que... Porque senão você vai ser feita de chacota, né? Vai chegar lá, como foi o caso dela, entendeu? Porque ele não é obrigado, na realidade, a casar com ela, né? Eles tiveram um filho. O que ele é obrigado é cuidar do filho, pagar a pensão e tal. Mas ele claramente não quer. Quando a pessoa não quer, você tem que partir para a outra. Porque, às vezes, a gente se apega a alguém, gosta, quer que aquele relacionamento dê certo. Mas a gente precisa entender que relacionamento é mão dupla. Não adianta só você querer. Não adianta só você fazer as coisas acontecerem. E o outro lá, jogando videogame o dia inteiro, não quer nada com nada, tem um filho, não dá o suporte que você precisa. Imagina a menina ainda morando na casa dos pais, e o outro morando sozinho. É porque ele não quer, gente. Não banque a louca, a surtada, a iludida, sabe? Reconheça, olhe para a sua situação com clareza, com dignidade, e saia fora. Caia fora enquanto é tempo. Porque nós temos um tempo limitado de vida. Quanto mais tempo você passa com um sujeito desse, você perde a oportunidade de estar com um cara legal. Então, você tem que ver isso também. Aproveitar o seu tempo de vida de uma forma mais produtiva e funcional. Em entrevista ao site Keniano Tuco, ela revelou o motivo de ter ido à esfera judicial. Ele nunca foi sério, por isso levei aos tribunais. Se ele nunca foi sério, você acha que levando para os tribunais, ele vai ser sério? Claro que não! Claro que não! Claro que não! Claro que não! Ela ainda disse que tinha dúvidas sobre a lealdade de Albert, depois de suspeitar que outra mulher estivesse se relacionando com ele. Quando uma mulher suspeita que existe outra mulher se relacionando com seu parceiro, olha, te digo uma coisa, em 99% dos casos, ele está se relacionando com outra mulher. Se você suspeita, se você observa os fatos, se você tem essa dúvida, ele provavelmente está se relacionando com outra mulher. E o fato dele não tomar providências e casar com ela, significa que ele não gosta dela o suficiente para tomar essa atitude. porque quando o cara gosta da mulher, o casamento é uma forma de falar, não, essa daqui é a mulher bacana que eu encontrei, ela é minha, tipo, vamos casar e ela será minha para sempre. Ou até, né, a separação, enfim. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer? Quando o cara não está nem aí, fica só enrolando, ele não quer, ele não sente o amor verdadeiro a ponto de ter esse compromisso aí para a vida com você. Em sua defesa, Herbert alegou não estar na melhor condição financeira para bancar um casamento e ainda revelou que Gertrude não lhe dá a atenção necessária. Desculpas e mais desculpas. Ele vai ficar dando desculpa para ela a vida inteira. O tribunal disse a ambos que a melhor maneira de resolver essa questão era uma reconciliação, já que não há evidências que justifiquem levar o processo adiante. Realmente, você mover a máquina judiciária para um caso desses é complicado. Não existe, a priori, nenhum crime aí, né? Então, é isso, gente. A gente tem que dar um basta. Se você sente que você está enganada porque você está sendo enganada, se você está em relacionamento aí há cinco, oito, dez anos o sujeito fala que não tem condição financeira, que não está pronto. Cara, caia fora. Caia fora enquanto há tempo. Tem mulheres que ficam perdendo uma década, duas décadas de suas vidas com os traxes. Quando elas acordam, já se passou muito tempo, elas já perderam muitos anos, estão mais velhas, sabe? Então, assim, você merece o melhor. Você merece viver uma vida plena. Uma vida onde você tenha ao lado um parceiro que te valorize, que te respeite e, sobretudo, que te ame. Isso é algo básico para um relacionamento. Queira estar com alguém que queira estar contigo também, sabe? Porque às vezes a gente... Eu sempre faço essa analogia do sapato porque eu acho tão incrível. Você está tentando entrar em um sapato que não é do seu número. O que vai acontecer? O seu pé vai machucar e você vai estragar o sapato. Não faça isso com você mesma. Você é merecedora de todo o amor do mundo. Você é merecedora de um homem que te assuma de verdade, que fala, essa minha mulher que queira viajar, ter filho, se for o caso, com você. Que vai te amar, te respeitar, te ajudar, que vai te valorizar e que vai sentir prazer de estar ao seu lado. É isso que você merece. Não aceite menos que isso. Caia fora desses boy lixo, desses trash, pelo amor de Deus. E você aí de casa, o que você achou deste assunto? Me deixa aqui embaixo nos comentários porque eu quero saber se você gostou desse vídeo. Não se esqueça de deixar um like, isso me ajuda muito aqui no canal. Se inscreva se você ainda não é inscrito. Ative o sininho aí de notificação para você ser notificado quando eu liberar um vídeo aqui. Me siga lá nas redes sociais. É isso aí. Um beijão. Mas um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fique na paz. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.